Resumo completo, Eta Mundo Bom, capítulos da novela de 8 a 12 de junho de 2020. Capítulo 31, segunda-feira, 8 de junho. Sandra convence Anastácia a contratar Ernesto para pintar seu retrato. Anastácia imagina que o falso Candinho possa ser seu filho. Maria desconfia da presença de Ernesto. Conegundes e Mafalda duvidão do valor do anel que Romeu deu à moça. Araújo cuida de Cláudio. Pancrassio insinua que Maria seria uma boa namorada para Candinho. Candinho se preocupa com as armações de Pirulito. Filomena desabafa com Fragoso sobre o afastamento de Ernesto. Inácio confirma o valor do anel de Mafalda e Conegundes pede que Josias leve Romeu de volta à fazenda. Anastácia se comove com Ernesto. Maria divide com Quitéria sua desconfiança com Ernesto. Zé dos Porcos declara a Josias seu amor por Mafalda. Eponina e Mafalda escondem o anel de Conegundes. Romeu afirma a Pancrassio e Olga que jamais voltará à fazenda. Paulina se surpreende com a visita de Sarita, que lhe pede um emprego no dancing. Candinho descobre que Pirulito chantageava Osório e repreende o menino. Camélia exige que Osório e Jerusa fiquem noivos. Sarita dança com Romeu e o beija. Romeu e Mafalda pensam um no outro. Dinta revela que está a grávida de Quincas e Manuela enfrenta Conegundes. Anastácia vê seu medalhão e acredita que Ernesto é seu filho. Capítulo 32 Terça-feira, 9 de junho Anastácia se emociona ao chamar Ernesto de filho, e Maria desconfia da troca de olhares entre Sandra e o rapaz. Dita se prepara para casar com Quincas. Josias parte para São Paulo e comenta com Zé dos Porcos que verá Paulina. Anastácia questiona se Emma revelou seu segredo para Lauro. Osório decide fazer o jantar de seu noivado com Jerusa, e Romeu se oferece para custear a festa. Candinho pede que Pancrásio use um disfarce para vigiar Ernesto. Diana consegue o dinheiro das vendas de Severo e deposita em sua conta a bancaria com o Brás. Jerusa tem um novo desmaio. Maria confronta Celso sobre Ernesto. Maria não é convencida pelas explicações de Celso sobre Ernesto e afirma que alertará Anastácia. Ernesto se muda para a casa de Anastácia e dorme com Sandra sem que ninguém perceba. Eponina aconselha Mafalda a desistir de Romeu. Quincas compra as alianças de seu casamento com Dita. Anastácia apresenteia Ernesto com um carro. Pancrásio desconfia ao ver Ernesto dirigindo. Josias pede ajuda a Paulina para encontrar Romeu. Cláudio e Alice conversam. Camélia leva Jerusa ao médico. Conegundes chantageia Dita. Anastácia acende uma vela em agradecimento por ter encontrado seu filho, mas estranha quando a chama se apaga. Amores não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Se estiver gostando da novela deixe nos comentários Eta Mundo Bom. Confira os outros resumos semanais das novelas da Globo, aqui no portal Bota no Ar, sua TV no YouTube. Vídeo todo dia. Capítulo 33, quarta-feira, 10 de junho. Anastácia tem um mau pressentimento e Sandra tenta distraí-la. Maria enfrenta Sandra, que a acusa de se insinuar para Celso. Dita se livra da chantagem de Conegundes. Ernesto confessa a Filomena que sempre a enganou, e a dançarina promete se vingar. Brás e Diana planejam tirar todo o dinheiro de Severo. Clarice aconselha Filomena a procurar Candinho. Osório se preocupa com a saúde de Jerusa. Anastácia promove um jantar para apresentar Ernesto a seus amigos. Candinho pede Filomena em casamento. Anastácia ouve ruídos no quarto de Sandra e desconfia. Sandra e Celso despistam Anastácia, que não se dá conta da presença de Ernesto no quarto da sobrinha. Filomena aceita se casar com Candinho. Fragoso comemora a notícia de que Ernesto dispensou Filomena. Paulina avisa a Romeu que Josias deseja encontrá-lo. Mafalda garante a Zé dos Porcos que romperá seu noivado com Romeu. Josias convence Romeu a voltar à fazenda. Pancrácio se preocupa com Candinho por causa de Filomena. Severo revela a Brás que decidiu se casar. Carlota e Eugênio conhecem Ana, filha de Maria. Pancrácio procura Filomena. Capítulo 34, quinta-feira, 11 de junho. Pancrácio desafia Filomena a devolver as joias que ganhou de Fragoso e provar que ama Candinho. Brás incentiva de Ana a enganar Severo. Quitéria comenta com Anastácia que acredita que Ernesto goste de Sandra. Carlota e Eugênio fazem uma proposta ofensiva a Maria, e Celso a defende. Alice e Cláudio estreitam sua amizade e Ilde se incomoda. Sandra insinua a Anastácia que pode se envolver com Ernesto. Celso e Maria declaram seu amor um pelo outro. Brás manipula Severo para que dê seu dinheiro a Diana. Fragoso pede ajuda a Paulina e Diana para impedir que Filomena fique com Candinho. A pedido do Fragoso, Diana planeja dopar Filomena para que não se encontre com Candinho. Maria aceita o pedido de casamento de Celso depois que o rapaz lhe afirma que não está armando contra Anastácia. Emma se impressiona com o amor de Lauro por sua mãe. Filomena adormece após ingerir a bebida adulterada por Diana, e Vermelho percebe o golpe. Fábio convida Olga para sair. Diana simula ter passado a noite com Candinho, e Filomena flagra os dois. Capítulo 35, Sexta-feira, 12 de junho. Filomena e Candinho trocam acusações e ofensas e terminam seu relacionamento. Pancrácio conforta Candinho. Brás repreende o comportamento de Diana. Anastácia comemora a intenção de Ernesto se unir a Sandra. Celso cobra sua quantia pela participação no plano de Sandra. Maria comenta com Anastácia que estranha o sotaque de Ernesto. Romeu chega à fazenda e confronta Conegundes. Mafalda devolve o anel que Romeu lhe comprou. Pancrácio e Anastácia se aconselham um com o outro sobre os casos de Filomena e Ernesto. Anastácia questiona o modo de falar de Ernesto. Sandra e Ernesto inventam desculpas para Anastácia. Maria afirma a Celso que acredita que Ernesto não seja o filho de Anastácia. Com a aprovação de Anastácia, Ernesto finge pedir Sandra em namoro, e Maria se incomoda. Mafalda afirma que não ama mais Romeu, e Conegundes se desespera. Filomena e Diana brigam, mas Paulina intervém. Severo pede Diana em casamento. Fragoso pede que Filomena aceite suas joias de volta. Pancrácio ouve quando Ernesto comenta com Romualdo que enriqueceu porque encontrou sua mãe. Maria garante a Celso que provará que Ernesto não é o filho de Anastácia. É isso aí amores, não esqueça de se inscrever no canal, portal bota no ar, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Não perca os próximos capítulos e confira o resumo da novela semanal. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.